Esse é o DJ Caio Mix, hein? Esse é o mais brabo de São Paulo, pô! Chama, filho! Daquele pico que elas... DJ Caio Mix! Chama, pô! Ela se empolga, ganha moral E vai parar no meio do bailão Desce com o bucetão, vai! Sobe com o bucetão Desce com o bucetão, vai! Sobe com o bucetão Desce com o bucetão Sobe com o bucetão Desce com o bucetão Sobe com o bucetão Desce com o bucetão Sobe com o bucetão Fode, 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 vai fuder com a nossa gangue Fode, 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 vai fuder com a nossa gangue Fode, 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 vai fuder com a nossa gangue Eu louco de bala com magia da Sputtyang Eu louco de erva com magia da Sputtyang Ela se empolga, ganha moral e vai parar no meio do bailão Desce com o bocetão, vai, sobe com o bocetão Desce com o bocetão, vai, sobe com o bocetão Desce com o bocetão, sobe com o bocetão Fode, 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 vai foder com a nossa gangue Eu louco de bala com mais de 10 por tiang Eu louco de erva com mais de 10 por tiang Fode, 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 fode... Esse é o DJ que cai o mês Eu rouco mais procurado Ataco cinco estrelas Tão pau ou discoil Ae fuck do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado Aí não tem jeito Aí não tem jeito Aí não tem jeito